Black CDs Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Ou não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Oh, saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda com você toda nua Vem, patazinha Vem, patazinha E eu sonho em ser feliz E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, eu sonho em ser feliz Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda com você toda nua Vem, patazinha Vem, patazinha Vem, patazinha Vem, patazinha Vem, patazinha Vem, patazinha Na areia do mar Na praia, nós dois Na praia, nós dois Em nome de Baby Produções Vem, patazinha Vem, patazinha Vem, patazinha Vem, patazinha Vem, patazinha É da porrazão No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida, já me dominou Nem que eu queira não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar Por que eu amo você Vem com a daizinha Puxa o bolo e seu foneiro No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida, já me dominou Nem que eu queira não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar Por que eu amo você Em nome de Baby Produções Vem com a daizinha É bom demais, menino Vem com a daizinha Em nome de Baby Produções E há muito tempo que eu te quero Eu espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando eu estou pensando nele Eu esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Vivo ao sonhar Com você Eu quero ser feliz Dá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Vem com a daizinha Vem com a daizinha Vem com a daizinha Há muito tempo que eu te quero Eu espero Por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Eu esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Vivo ao sonhar Com você Eu quero ser feliz Dá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Puxa o chovão Puxa oалиí bebezão Que que você jamais Puxa o baile bebezão NIKSSD Puxa o libezão Já relio seus e-mails, vi suas fotografias Fico parado no tempo, penso em você noite e dia Volto logo pros meus braços, sem você eu não viajo Vivo sofrendo em prantos, em pleno e total abandono Me salva, vem me tirar desse castigo Me mata, sem teu amor eu corro perigo Me abraça, me põe no colo e leva contigo Minha estrada, sem você eu não tenho destino Vem, tira essa angústia do meu coração A chuva já passou, é alta a estação Por que todo esse gelo dentro de você? Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo A minha voz irá cruzar os oceanos Aonde eu estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Isso é daizinha, menino Black Cedis Black Cedis Já relio seus e-mails, eu vi suas fotografias Fico parado no tempo, penso em você noite e dia Volto logo pros meus braços, sem você eu não viajo Vivo sofrendo em prantos, em pleno e total abandono Me salva, vem me tirar desse castigo Me mata, sem teu amor eu corro perigo Me abraça, me põe no colo e leva contigo Minha estrada, sem você eu não tenho destino Vem, tira essa angústia do meu coração A chuva já passou, é alta a estação Por que todo esse gelo dentro de você? Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo A minha voz irá cruzar os oceanos Aonde eu estiver vai me ouvir dizer Vem, tira essa angústia do meu coração A chuva já passou, é alta a estação Por que todo esse gelo dentro de você? Eu vou gritar tão alto dizendo que eu te amo A minha voz irá cruzar os oceanos Aonde eu estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Isso é daisinha, menino E, balança, olha só Leque Cedês Vem com a daisinha Vem com o meu moreno Vem com o meu moreno Leque Cedês E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor E aí, deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor E aí, deixa a página virar, é E deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento Puro movimento Puro movimento E no carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento Puro movimento E no carinho que a gente fez Aqui se fez Aqui se fez Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo O vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tu tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é E deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Puro movimento Puro movimento Puro movimento E no carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Puro movimento Puro movimento Puro movimento Do carinho que a gente fez Cê tá aí sim, ó menino Eita, porrazinho do Leque-se-deus Leque-se-deus E não me te pegue, produções Vem com a daizinha Cuida, menino Se não valorizar Com certeza cê vai me perder Embora eu te amo sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Por quê? Você esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim, por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só achei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Eu amo, amo você Se não valorizar Vai me perder Pense bem Não sou mulher de perdoar Comigo se não deu Bye, bye Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Por quê? Você esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tudo assim, por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só achei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Se não valorizar Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder Entreguei o coração Você foi tudo Uma ilusão Pra mim Sempre foi assim Sinto muito Meu amor Mas o seu tempo Acabou Por quê? Você esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tudo assim, por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Eu amo, amo você Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder É, 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 é Vem, fantazinha Black CDs Cuida, menino É, 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 é A, é, 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 é Legenda por Sônia Ruberti